Jogo bem monótono, nesta disputa de bolas é Carlos pede pênalti, foi ou não? Tire a dúvida Pois sim, o pé dele ficou preso, hein? Edu marca esse gol, mas estava impedido Veja só Não vale nada, né? Tafarel defende uma cabeçada vizinho A bola passa por todo mundo e Norton perde a chance do gol gaúcho Renato Carioca teve a melhor chance da partida, a bola passa arrastando a trave de Tafarel Veja só Teve torcedor que ficou com o coração na mão Leonardo Cruz e a bola bate na mão do zagueiro, veja só O juiz não marca nada Mais uma vez É Edmundo tenta de bicicleta, mas o jogo fica mesmo em 0 a 0 para Internacional e Flamengo